Os 125 milhões de habitantes do estado indiano de Bihar, no norte do país, devem respeitar o retorno do confinamento a partir desta quinta-feira. A Índia se aproxima de um milhão de casos confirmados do novo coronavírus. Nas últimas semanas, novos confinamentos por cidades e regiões aumentam no país, devido à multiplicação de casos de covid-19. O estado pobre de Bihar vai permanecer confinado a princípio por 15 dias. No sul do país, a grande cidade de Bangalore, sua periferia, onde vivem 13 milhões de pessoas, retomou o confinamento na quarta-feira com duração prevista de uma semana. O pequeno estado costeiro de Goa, muito procurado pelos turistas, permanecerá em confinamento por pelo menos três dias e será aplicado um toque de recolher. Em Bihar, milhares de habitantes correram aos supermercados para comprar alimentos para os próximos dias, apesar dos apelos de respeito ao distanciamento mínimo entre as pessoas. Poucos usavam máscaras de proteção. A Índia é o segundo país mais populoso do planeta, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Até o momento, foram registradas quase 25 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus e mais de 968 mil contágios.